Cada ano novo é uma dádiva que Deus nos concede, onde podemos reescrever nossa história, acertando o que estava errado, melhorando o que já estava bom. Precisamos renovar as esperanças, fazer novos planos, traçar metas em todas as áreas de nossa vida. Com certeza, Deus nos reserva muitas graças e nos quer felizes. Mas pelo livre-arbítrio que nos concedeu, tudo dependerá do nosso esforço pessoal e, claro, disciplina. Começo o ano propondo a busca, o caminho da paz. Se encontrarmos essa paz de Cristo, ao invés de sermos motivos de discórdia, seremos instrumentos da paz, semeadores de um jeito diferente de viver. para isso, primeiro temos que acreditar na paz. Acreditar e saber de onde ela vem. E ela, ela vem de Deus, por Jesus. Ele é o caminho à verdade e à vida. Um abençoado ano de paz a todos.